A CIDADE NO BRASIL Tenho, irmãzinha. O Johnny e eu não podemos abandonar o workshop. É. Hoje nós temos um monte de aulas. O trabalho vai ajudar a distrair a gente. Muito obrigada por ouvir. Que isso, amiga. Eu te amo, viu? Eu te amo mais. Obrigado, hein? Para de palhaçada. Sirvo pra quê? Até logo, hein? Adentro ou fora do centro comercial? Ok, qual é a rua? Ok. Ai, agora eu preciso pegar um táxi porque as crianças vão chegar já já da escola. Olha você aí, criada. Duvido muito que depois disso o seu bebê sobreviva. Amor? O que que deu nesse carro? O que que houve? Ai, porcaria de carro. Seu Fernando. Meu amor. Oi. Eu tenho uma notícia boa e outra melhor. Me fala boa. A boa é que eu falei com o padre Samuel e ele me disse que já está tudo acertado. Ai, infeliz carro mais estúpido. Como é que você vai enguiçar justo nesse momento? Ai, maldita, maldita criada. Sempre se salva de tudo. Bom, a melhor é que já temos a data pro casamento. Ah, isso é verdade, Fernando? É sim, é sim, é. Ai, obrigada a Deus, obrigada, 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 obrigada você incrível, amor. Fiquei muito feliz, minha vida, muito obrigada. Eu te amo. Beijo, tchau. Ai, 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 ai. Porcaria! Tá tudo bem, senhora? Claro que eu não tô bem, eu não tô nada bem. Essa porcaria enguiça no pior momento e não para de soltar fumaça, olha só pra isso. Senhora, eu acho que tá superaquecido. Hein? Ele deve ter superaquecido, aí ele parou. Mas por quê? Por falta de anticongelamento, com certeza. Que diabo é isso? É um líquido que serve pra esfriar o motor. O carro precisa de um líquido? Sim, senhora, é claro. Ai, e como é que eu ia saber disso? Olha, o motor aqueceu e a senhora vai ter que esperar. Quê? Ai, ai, maldito carro desgraçado apodreço. Você e todos os malditos lascourãs. E você, sua bomba, eu te odeio, eu te odeio. Ai, 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 droga. Damas, mamãe, cavalheiros, meninos, meninas. Você também, dog, cachorro, tá? Família lascourãs, todos. Anexos, serventes, enteados, cunhados, noivos, amigas e etc. Enfim, todo mundo, tá? Nós temos um anúncio muito importante pra fazer. É isso aí. E é de vital importância a participação de todos. De cada um de vocês, tá? É, é um dos eventos mais importantes onde vai estar envolvida esta ínclita família. O que é ínclita? O que é isso aí? É, é ilustre, é insigne. O que? É famosa, gloriosa, vocês sabem, assim. Conspicua, entenderam? Como, papai? Tá bom, vai com os picos. Qual é a novidade? Vai. Vamos ter outro casamento. E podem dizer quem vai se casar? Poderia ser você, vovó. Eu com quem, meu filho? Quem poderia ser com meu avô? Não seria nada mal, hein? Donatinha. Eu também poderia me casar. Só tá faltando a noiva. Pois é. Sim, claro. É um pequeno grande detalhe, seu Diego. Bruno, você tá gaguejando? É, vovô, vovô. Você também. Eu não. Ele te contagiu, né? Mas, papai, de quem é o casamento? Nosso. É assim, olha, é que agora a Ana e eu vamos nos casar direito, na igreja. Parabéns. O casamento é em breve, então precisamos da ajuda de todos. É, a sua também, Sete. Também vou precisar de você. Nós queremos um casamento... Espetacular. Exatamente. Inesquecível. Ah, sim, incrível. O que me diz, hein? Então vocês nos ajudam? Excelente. 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 E aí? Simpático. Não, não, não. Te deixa meio velha. Mas é elegante. Não, não. Não. Esse. Não, Ana. Não, o quê? É que não é fashion. Como que não é fashion, gente? Tem um quarto lindo, olha. Não, Ana, não. Fecha a porta. E esse? Tá perfeito, Ana. Você acha? Você tá incrível, Ana. Esse é o vestido, é esse mesmo? Minha filha, você parece uma rainha. Eu? Linda. Bom, então eu vou ficar com esse. Muito bem, senhora Lascurã. Lascurã? Senhora Lascurã? É você, Ana! Subiu! Para! Nós só precisamos fazer uns ajustes no vestido. É, só tem que ajustar um pouquinho aqui atrás, né? E acho que o decote também, né? É, mas o importante é que a cauda seja muito grande. Muito grande. Grande como se fosse daqui da Terra até o céu. Eu vou levar a sua cauda. Sim! Vamos, coração! E depois vamos ver os vestidos das damas? Ah, sim. E quando o vestido fica pronto, senhorita? Eu acho que em três ou quatro dias. Mas o casamento tá chegando, né? Claro, é nesse sábado. O vestido tem que ficar pronto pro sábado, senhorita. Pois é, Ana. Sim, meu amor, não se preocupe. Eu vou levar pra costureira. Já volto. Gente, senhor, senhor, que o papai vai gostar? Ah, sim. O danado. É claro que sim, ele vai amar. Claro, como água? Claro! Como é que eu tô? Tá parecendo um pinguim, papai. Não tá um pouco demodê? O quê? É, ele quer dizer que tá um pouco fora de moda. Bom, é que o smoking não evoluiu muito. Deve ser meio incômodo. Você vai poder dançar na festa? Sim, sim, sim. Claro que sim, filho. Essa faixa é pra quê, papai? É um... Como é que você diz? Um complemento. É, eu acho que... Eu sugiro uma coisa mais moderna. O que é isso? O meu pai é muito conservador, tio. Olha aqui, na verdade, Diego, eu prefiro uma coisa mais clássica. Não sei, um jacket, talvez? Claro que sim. Deixa eu me ver o que temos. Obrigado. Já sei o que você parece, pai. O quê? Maestro da Orquestra Sinfônica. Ah, não debochem não, porque agora é hora de escolher a roupa de vocês. Ah, olha isso. Mas o que acha desse senhor Lascurã? Ah, charmoso. Gostei. Obrigado por nos ajudar e aguentar a gente. Vocês têm muita razão. Tudo mudou quando a Ana chegou. Pois é, tudo mudou, mudou. Mudou. Peguei você, Sebastião, peguei. Oi, Ana. O que você tá fazendo aqui? Nada, nada, nada não. É que o Nando me emprestou computador pra uma tarefa. Sei. E nas supernovas e estrelas. Entendo, eu sei o que é. É, eu sei. Também conheço você e não vai me enganar. O que é? Outra coisa. É um segredo. Viu? Como eu prescinto, como eu te conheço. Ah, tá. É pra festa. Pro caçamento? É, sim. Sério, você jura? É, eu espero que você goste. É muito legal. Com certeza, vindo de você, eu vou adorar o Sebastião e muito. Quem é o meu mozinho? Beijinho. Ai, cadê? Beijinho de borboleta. Espero que você goste, papai. Nós que desenhamos. Só falta colocar a hora e o endereço da igreja. Peraí, posso ver? Obrigado. Você gostou, papai? Eu adorei. Acha que a Ana vai gostar? Mas é claro, claro. Isso ficou incrível. Mas com certeza, ela vai gostar. Ela vai adorar. Vai gostar muito. Vem com a Ana. É um abraço bem forte. Posso entrar? Ai, tá perda. Posso? Cheguei, 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 cheguei. Vem, Ana. Oi, lindos. 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 Tchau. O que o seu pai disse? Que é claro que ele vai vir ao casamento. Ai, amor. Eu sinto uma saudade dele. Eu te ajudo, peraí. Eu também. Peraí, deixa eu ver. Cada dia a mais eu enxergo menos. Pode entrar. Olá. Oi. Qual o problema, Nando? É que... Bom... Eu admito, sim. Outra vez surgiu a dúvida. Outra vez. Tá. E uma dúvida sobre o quê? Edith, Helena, Helena, Edith, Edith, Helena. É muito complicado. Quê? Edith, Helena, Helena, Edith. Não, tu reage. Já foi, não de julgamento. Me dá esse travesseiro que eu vou jogar de novo em você. O que que deu em você, amor? Eu tô confuso. O que eu faço? Entra. Oi, Ana. Como vai a estrelinha mais bonitinha desse planeta? Olha, chegarão os convites. São esses? Deixa eu ver aqui. Olha. Estão muito legais. Estão... Ih, mas será que vai dar tempo de entregar todos? Ana, chegou o meu vestido e eu quero que você veja ele, por favor. Com certeza, eu vou ver. Você vai ficar divina e maravilhosa como sempre. Você vai chegar pra mim e vai dizer, Ai, eu tô tão feia. Peraí, peraí, vida. Aqui. Chegou um e-mail da loja do meu vestido falando em vestidos, né? E o que tá falando? Tá escrito que amanhã ele vai chegar aqui e que se tiver acertos pra fazer nele é só avisar. Tomara que não. Não. Por favor, meu Deus, que eu não engorde até o casamento. Será? Não sei. Ah, mas da barriga pode. Não seja palhaça, Alicia. Nem vai dar pra notar, será? Não acho. Não, né? Até quando, então? Daqui a uns três ou quatro meses, né? Você tá feliz, não tá? Eu tô mais feliz do que poderia ter imaginado e muito, muito, muito por você. Vem cá, meu amor, vem. Amanhã vão mandar o vestido, olha só. Tá. Não vai me ver com o vestido porque isso dá mais sorte, hein? Claro que não, meu amor. Não fique espionando. Não se preocupa, mas eu tenho certeza que você vai ficar linda. Obrigada. Você vai ficar linda com... Ou sem o vestido. Para com isso, Fernando. Você vai ser a noiva mais linda do mundo. A mais bonita de todas. Meu Deus, escuta, escuta, por favor. Vem cá, vai sim, meu amor, a mais bonita. Você tá nervosa? Um cadinho de nada. O quê? Mais ou menos. Eu te amo. Eu te amo mais. Eu te amo mais que tudo. Eu tô caidona por você. Me dá um beijinho bonitinho. Ai. Ai, 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 ai. O que acha? Você é uma princesa. Minha nossa, olha, eu não acredito. É sério, Ana? Linda, eu não me visto de princesa, só por ser. Você tá... Você tá... Você tá linda, filha. Papai, a sua opinião não conta. Por quê? Isso, não seja palhaça, porque você é o pai dela e os pais não são muito objetivos. Eles olham com olhos de amor, é isso. Ana, e como eu devo me pentear? Fica tranquila que eu cuido disso, relaxa. Deixa comigo, a cabeleireira vai chegar cedinho aqui, relaxa. Ok. Valeu pelo elogio, papai. De nada, meu amor. Ah, chegou o e-mail da limusine. Hum, perfeito. A que hora está marcado? Dez da manhã, senhor. Ai, mas olha só que coisa linda. O quê? Por que você é tão lindo, tão lindo, tão lindo? Que gato. Ai. Você tá debochando de mim, não tá? Eu não tô debochando. Só tô lembrando dos momentos felizes que passamos juntos. Claro, os momentos na biblioteca... Exato. É isso aí. Foram bons momentos que vivemos. Você é como um anjo, Ana. Como uma deusa. O que mais gosto é gostar de você, Fernando. Eu te adoro, você me fascina, você me deixa louco, me arrepia, você me atrai, me domina, você me cativa. Eu te amo. E tudo isso que você diz, eu também sinto. Eu te amo. Quer casar comigo? Eu os declaro marido e mulher. Eu tô grávida, Fernando. Você tá grávida? Você vai ser papai outra vez. Parabéns! 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 Mais um irmãozinho, parabéns! 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 A veces las palabras se nos callan, se notiza la mirada, se acelera el corazón. A veces el amor es tan potente que el destino concomente a cambiar de dirección. Eu não sei se eu sou o homem perfeito Minhas mãos, meus cabelos, meu corpo me pedem Tenerte e lenharte de beijo Desde hoje te vou dar a promessa de entregar Uma vida inigualável para sempre estar contigo Desde hoje te vou dar mil razões para amarte É que tu és como um ángel que no céu me ha caído Hoje presumo todo o teu Mi coração é todo o teu Mi coração é todo o teu Mi coração é todo o teu Nós teremos os momentos que você ainda vai viver comigo Joaninha! Joaninha! O que? O que foi? Joaninha, não achei o vestido de noiva da Ana Leal O que? Não pode ser O que é isso, Bruno? Cara de gatuno Ninguém sabe A Aninha, o mensageiro pediu para entregar só para você Está cheirando a queimado, não está? Não está com cheiro de queimado? Vai lá, fica atrás do piano Estou trabalhando Bruno Romero, vai cuidar disso Cuidado, Bruno, cuidado! Pode deixar O que é? O que é? Quem sabe? Eu não sei, Aninha Leti Um segundinho Me explica como você não achou o vestido da Ana Leal O casamento dela é amanhã Eu ia colocar ele na caminhonete, mas eu não achei Imagina como ela vai ficar Me acompanha Não está Eu mesma coloquei as etiquetas Eu deveria despedir você Por quê? Você se confundiu com as etiquetas Aqui está o vestido da Ana Leal Troquei as etiquetas? Sim, o outro vestido estava na promoção Agora corre e leva esse vestido para a Ana Vai lá, menina E toma cuidado Eu não deveria dizer isso Mas tenho dois filhos muito bonitos Bom, eu pareço com um papai O pai não importa Ah, quer dizer que eu sou o preferido, pai? É? Na verdade, eu estou muito orgulhoso de vocês dois Tá, tá Muito orgulhoso Mesmo que eu fique pra titio? O que te fizer mais feliz Bom, é que o meu irmão já teve três casamentos É E o meu nem está previsto Bom, está lindo Você vai encontrar uma mulher que te faça feliz, Diego? Mas me deixa que agora eu estou nervoso Caramba Eu acho que você ficou perfeito Pois é, eu pareço com um papai Isso, isso Olha, senhor Nicholas É brincadeira, hein? Pois não, senhor Fernando E aí, notícias da noiva? Que ela está linda Tá, mas já está tarde, né? Está muito tarde Ela está pronta Sim, quase Por experiência, o quase da Ana leva meia hora Exatamente Meia hora? Não, 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 não diz isso Olha, deixa eu acelerar Fernando, se acalma, filho As alianças e a caixa, por favor Tá, tá, filho Ah, ele está louco Louco de tão nervoso Louco de tão nervoso Cuidado aí, não me borra, amiga Termina logo os meus olhos, vai Por favor, por favor, vai Viu só como eu fiquei? Fanny? Fala Ela está pintando meu olho Está ficando bom Nervosa, emocionada Ansiosa Garota palhaça Você está linda Não, não, não É o noivo É o noivo Diz pra ele que eu saí Quem é? Por favor Está na hora, Fanny Papai, ele me cobre Já vamos, calma Tá legal, tudo bem Eu vou descendo Ai, era ele, né? É! Não, não, não Me cobre outra vez Me cobre outra vez Por favor, me cobre Por que essa gritaria? Você assustou a gente Perdão, perdão, amores Mil desculpas Mas o problema é que vocês sabem, né? O noivo não pode ver a noiva Até chegar na igreja, tá? Vocês podem ver com as irmãs de vocês Se elas estão prontas? Negócio fechado Vamos lá, vamos Direto ao ponto Vamos, sete Vai Bye, bye Vem, parceiro Ai, que limusine linda Minha filha Já chegou a limusine Ai, que enorme Trouxe a cauda O véu O buquê, tudo Olha a cauda A minha bolsa O buquê Tá pronta? Sim, sim, querida Vamos Ai, já viu que coisa linda Sim, me ajuda, mãe Toma cuidado, minha vida Obrigada Você me ajuda? Obrigada Obrigada, senhor Obrigada Obrigada, senhor Olha, como é enorme aqui dentro O que foi, filhinha? Achou o motorista estranho Estranho? Como? Não, não, esquece, mãe É só que eu tô nervosa É só isso Mas é claro, minha filha Tá tudo pronto, Arquimedes A Ana já tá dentro Vamos, parceiro Mas que demora da noiva, hein? Será que a Ana se arrependeu? Ai, não, pelo amor de Deus A Ana jamais seria capaz de fazer isso Que pena que não pode vir, Pablo Cuidado Meu amor Você me disse que era pra fazer alguma coisa E eu fiz isso Eu ofereci dinheiro pro pai da Aura Eu sei, mas por que você não disse nada? Porque eu não sabia se o plano ia funcionar ou não Eu não queria te dar esperanças em vão Sem falar que a gente não tem nada pra oferecer De onde é que a gente vai tirar essa grana, Juan? Já passou das doze, filho É, eu sei, eu sei, padre Eu sinto muito Vou ligar de novo pra ela Pode deixar Obrigado Fala pra mim Vale a pena a gente cair outra vez nas mãos de um bandido Já esqueceu tudo que a gente passou com o Dorival Minha vida Peraí, amor Tenho que encontrar outra maneira O que tá acontecendo? Por que a Ana não chegou? Não sei Já ligou pro celular? Eu sei, papai Mas ela não responde E a empresa onde alugaram a limusine? Não, não adianta Eu deixei o número no escritório Só quero ver a cara da Ana Eu quero que ela se dê conta Mais uma vez Que eu é que ganhei Laranja Deixem-me roubar meu coração deixem-me roubar meu coração deixem-me roubar meu coração